Vem da memória ancestral da África Essa leidura primal do tempo Que está no rito tribal Na mágica Em tudo que é musical Pulsando No coração do planeta No coro do carnaval Na meninada que dança Já pelo ano 3000 Esse toque É novo E é antigo Quanto mais distante Mais está comigo Esse toque É novo E é antigo Quanto mais distante Mais está comigo Vem da memória ancestral Da África Da África Essa leidura primal Do tempo Está no rito tribal Na mágica Em tudo que é musical Pulsando 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 No coração do planeta No coro do carnaval Na meninada que dança Lá pelo ano 3000 Lá pelo ano 3000 Lá pelo ano 3000 Esse toque É novo e é antigo Quanto mais distante Quanto mais distante Quanto mais distante Mais está comigo Esse toque É novo e é antigo Quanto mais distante Quanto mais distante Quanto mais distante Mais está comigo Esse toque Esse toque É novo e é antigo Quanto mais distante Mais está comigo Legenda Adriana Zanotto